Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje vamos iniciar mais uma aula de geografia. Eu trouxe aqui uma reflexão para que nós possamos aí dar um ponto de partida para o nosso conteúdo de hoje. Eu trouxe uma frase do Adam Smith, um economista alemão, lá do século XVIII. Ele trouxe já um importante pensamento. O consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção. Ou seja, só produzimos porque consumimos. Só existe produção porque há um consumidor. E daí a necessidade de refletirmos sobre tudo aquilo que consumimos. Porque só é produzido aquilo que é consumido pelas pessoas. Então, é sempre importante pensar no que você está consumindo e que tipo de produção você está financiando com isso. Ou seja, onde você está entregando o seu dinheiro. Fazendo uma breve revisão do que vimos no último encontro, vocês devem se lembrar de que falamos sobre as paisagens naturais e modificadas pelo homem. Não é mesmo? Trouxe essa fotografia ali que mostra uma importante paisagem aqui do nosso Paraná, a Serra do Mar, não é mesmo? E olhem ali, na tela de vocês. O mundo é composto por diversos espaços. Estes espaços são compostos por dois tipos de paisagens. As naturais e as culturais, humanizadas. A rodovia Curitiba-Paranaguá, na Serra do Mar, é um exemplo de paisagem humanizada. Viram que existe uma outra forma de chamar essas paisagens humanizadas. São chamadas de paisagens culturais. Mas o que é importante é vocês lembrarem de que elas são ações do homem. Essas paisagens são modificadas pelo homem. E ali, nós temos como que se deu essa construção, não é mesmo? Da Ferrovia Curitiba-Paranaguá. Vejam que tem ali, uma ao lado da outra, duas fotografias mostrando quando aquela paisagem ainda era considerada natural, porque não havia ocorrido a ação humana, e depois ela é modificada pelo homem. Na fotografia mais à esquerda, na tela de vocês, nós estamos vendo os primeiros trabalhadores antes das modificações ali naquele espaço, na Serra do Mar. E depois, já com a construção em andamento, nós podemos ver todos aqueles itens que vão fazer parte, que vão ajudar na construção de uma ponte ali, ligando duas montanhas, ali na tela de vocês. Esta paisagem é humanizada porque foi modificada pelos homens. Esta modificação ocorreu devido à necessidade da construção da linha férrea naquele espaço, onde antes a natureza se mantinha intocada. Então, as modificações ocorrem devido às necessidades humanas. Então, as paisagens podem ser consideradas naturais e humanizadas. Nós fizemos um exercício sobre isso no último encontro, mostrando qual paisagem seria considerada natural e quais delas seriam consideradas humanizadas, porque possuem elementos que foram construídos pelo homem, modificando a paisagem. As paisagens humanizadas, elas podem também se dividir naquelas que são consideradas urbanas e rurais. Olha um exemplo, ali temos um espaço específico, a cidade de Guarapuava. Ela tem uma área considerada rural, uma paisagem rural, e tem uma paisagem urbana. Ambas surgem pelas necessidades humanas. As paisagens urbanas ocorrem pela grande aglomeração de pessoas que lá vivem, naquele espaço, não é mesmo? Então, as pessoas moram muito mais próximas umas às outras. A consequência é uma grande quantidade de construções para moradia, também para comércios e para produção também. Porque atender a essa quantidade de pessoas vai ser necessário construir muitos supermercados, lojas, fábricas, para que essas pessoas sejam atendidas nas suas necessidades. Também, o espaço rural é um atendimento às necessidades humanas. Afinal de contas, precisamos de alimento, não é mesmo? Então, as necessidades humanas vão definir essas modificações das paisagens. As paisagens naturais, elas podem ser modificadas, então, pela própria natureza ou pelo homem. É estranho pensar nessa situação, as paisagens sendo modificadas pela própria natureza. Mas vejam ali um exemplo. Aquela rocha ali no parque de Vila Velha, em Ponta Grossa. Ela é um exemplo da modificação provocada pela própria natureza. A ação dos ventos durante milhares de anos provocou que aquela rocha fosse moldada daquela maneira. Interessante isso. E agora, eu quero que vocês peguem um caderno de anotações, coloquem a data de hoje e também o conteúdo que nós veremos na aula de hoje. Vejam, falaremos então sobre as atividades econômicas comuns aí no espaço rural e também sobre as produções que ocorrem no espaço rural. Essa produção chamada de matéria-prima. O que é produzir uma matéria-prima? Vamos falar sobre isso. Então, anotem o conteúdo da aula de hoje. Música 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 E então, anotaram? Eu espero que sim. Então, vamos continuar. Quais são essas atividades econômicas, então, tão comuns na zona rural? Nós temos lá a agricultura, a pecuária, o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e também o turismo rural. Todas essas atividades vão gerar algum tipo de renda. Por isso, são atividades econômicas. As atividades econômicas, então, ali, que nós citamos anteriormente, vão ser tratadas detalhadamente na aula de hoje. Mas vejam, na tela de vocês nós temos Mineração de calcário em Almirante Itamandaré. Então, ali temos uma mineradora. Olhem como que funciona a mineradora, a retirada desses minerais, provocando uma mudança ali naquela paisagem. A agricultura, que é a plantação, o cultivo de alimentos e também a criação de ovinos em Campo Mourão. Criação de ovinos ali, vocês podem verificar que é a criação de ovelhas. Continuando, nós temos ali, então, a agricultura. O que é essa atividade? A agricultura consiste no cultivo da terra e dos vegetais para a produção de alimentos e produtos primários, tais como a soja e a cana-de-açúcar. Por que será que esses produtos são chamados de primários? Vocês conseguem imaginar? Eles têm esse nome porque eles vão dar origem a um outro produto. Por isso, eles são chamados de primários, ou seja, eles vêm primeiro, mas vão dar origem a um outro, a um segundo produto. Como assim? A soja. A soja vai dar origem a ração animal, o óleo, a cana-de-açúcar, por exemplo, é usada na produção de combustível. Então, todos esses produtos chamados de primários vão dar origem a outros e eles vão ser originados pela agricultura. Ali na tela de vocês, temos fotografias mostrando exemplos da produção agrícola. Olhem ali. Laranjas em Serro Azul. Serro Azul é um município aqui paranaense e é um município que se destaca pela plantação cultivo de laranjas. O café ali em Tomazina, outro município paranaense, plantação de café. Então, todos esses exemplos nos mostram como que a agricultura se destaca. O nosso estado é um estado que tem um grande destaque na agricultura brasileira. Por meio da agricultura obtemos alimentos, energia e matéria-prima para roupas e medicamentos. Novamente, a palavra matéria-prima lembrou, essa palavra lembra aquele termo que acabamos de ver. Produtos primários. Então, novamente, vamos pensar sobre isso. Então, a agricultura vai dar origem a alimentos que nós consumimos, a energia, ou seja, esses produtos que vão dar origem aos combustíveis que vão gerar energia. E também é matéria-prima para roupas e medicamentos. De que maneira? As roupas. Algumas roupas são produzidas a partir do algodão. O algodão é um produto que tem origem no cultivo do algodão. E medicamentos. São vários os medicamentos que são produzidos a partir de vegetais, por exemplo. Ali na tela de vocês. Os vegetais fornecem matérias-primas para a obtenção dos extratos usados na formulação dos medicamentos. Fitoterápicos. Utilizados para a prevenção e tratamento de problemas de saúde. Já tinham ouvido falar dessa palavra? Fitoterápicos? Existem alguns medicamentos que têm esse nome, justamente por eles terem uma composição mais natural. Então, eles são produzidos com base em vegetais. Olhem ali, então. Nós temos os vegetais, diversos. E eles vão dar origem a esses medicamentos, que são um pouquinho diferentes daqueles que normalmente nós encontramos nas farmácias. São farmácias especiais. E uma outra atividade agrícola muito importante é a pecuária. A pecuária, basicamente, é a criação de animais. Ali na tela de vocês. Na pecuária, as criações de gado e outros animais são destinadas para a produção de alimentos ao sustento humano. E a produção de materiais, como o couro e a lã. Olhem só. Então, a pecuária, basicamente, vai ser útil na produção de alimento. Que as pessoas consomem carne. Mas existem outros produtos que podem surgir a partir da pecuária. O couro, por exemplo, é um deles. A lã também. A lã que vem da ovinocultura. Não é mesmo? As ovelhas, elas vão dar origem à lã. Que é utilizada na indústria, na fabricação de roupas. Então, aqui temos uma fotografia, na tela de vocês, fotografias que exemplificam essas atividades da pecuária. Temos ali, então, a ovinocultura, a suinocultura e também a bovinocultura. Conseguiram perceber o que cada uma delas, qual é a criação de cada uma delas? Ó, olhem lá na tela. Vocês estão vendo na primeira fotografia, ovelhas. Ovinocultura. Na segunda fotografia, porcos. A produção de porcos recebe o nome de suinoculturas. Suinocultura. E a criação de gado. Bovinocultura. Então, cada uma dessas criações recebe um nome específico. Mas todas elas são definidas como pecuária. A criação animal. E também temos uma outra atividade. Da zona rural. Ali, o extrativismo mineral. Hum, o que será que é o extrativismo mineral? Vamos ver ali na tela de vocês. A exploração de minérios e riquezas disponíveis no solo ou abaixo dele, dentre os exemplos de extrativismo, ouro, diamante, minério de ferro, água mineral, petróleo, cobre, prata, entre tantos outros. Perceberam vários nomes ali e muitos deles, tenho certeza que vocês já ouviram falar. Ouro, ouro, cobre, prata, são minerais preciosos, não é mesmo? E alguns deles são utilizados de maneira até comum. O cobre, por exemplo, é um condutor de energia, utilizado em cabos elétricos, então, para que a eletricidade chegue à nossa casa, precisamos do cobre, por exemplo. Ali na tela de vocês, temos as fotografias que mostram exemplos de atividades relacionadas à mineração, ao extrativismo mineral. Temos ali também uma figura que nos ajuda a entender o que é esse extrativismo mineral. O extrativismo é retirada de algum mineral que esteja abaixo do solo. Perceberam ali a seta mostrando tudo aquilo que está abaixo do solo. Então, olhem ali nas fotografias. O que nós temos? A mineração de calcário em Almirante Itamandaré, aqui no Paraná também. E também ali o exemplo do xisto. Então, são minerais que são retirados debaixo da terra. Por isso, é extrativismo. Basicamente, o extrativismo é diferente das demais atividades econômicas já apresentadas. Por quê? Porque ele não depende da produção humana. Vejam, esses elementos já estão na natureza. O cobre, o ouro, a prata já estão lá. O que o homem faz? É retirar esse mineral da terra para que ele seja vendido e assim seja transformado numa atividade econômica e rentável. Não é mesmo? Então, ele é diferente da... O extrativismo é diferente, por exemplo, da pecuária, que é uma criação. Então, o homem precisa produzir aquilo do início. Ele precisa dar origem àquela criação. Agricultura também. Ele precisa preparar o terreno para depois cultivar. Então, ele é bem diferente das atividades citadas anteriormente. Nós temos também o extrativismo vegetal. É um pouquinho diferente do extrativismo mineral. Ali na tela de vocês. O extrativismo vegetal é basicamente voltado para a extração de recursos de plantas e árvores. Elementos como madeira, óleos, frutos e o látex são exemplos de matérias-primas. Novamente, a palavra matérias-primas. Vocês entenderam? As matérias-primas são aqueles produtos que irão dar origem a outros. Então, vejam, o látex dá origem à borracha. Necessitamos da borracha. Não só a borracha que utilizamos nas nossas aulas para apagar o que foi escrito a lápis, mas também o pneu dos carros. Ele é originado a partir da borracha, né? Dessa matéria-prima. Ali foram citadas outras, como óleos, alguns frutos, ou mesmo a madeira, que vai dar origem até ao papel que utilizamos na escola também. Então, para que a gente possa entender esse extrativismo vegetal, temos ali novamente a mesma figura. Só que agora ela mostra que tudo que é considerado extrativismo vegetal é a retirada de produtos que estão acima do solo. Por isso, normalmente são retirada de alguma da madeira das árvores ou dos frutos dessas árvores. Mas, diferentemente da agricultura, nesse caso, as árvores surgiram no meio ambiente de maneira natural. Mas, em alguns casos, elas podem até serem cultivadas. Nós temos duas fotografias ali, na tela de vocês. Olhem ali a extração de madeira. Olhem lá as árvores, os troncos de árvores empilhados ali naquele espaço. Também temos ali o látex extraído das seringueiras na região amazônica. É uma atividade econômica bem diferente. Vejam ali o tronco da árvore que é mostrando ali muito bem como é retirada desse elemento. Aquela composição branca ali está sendo retirada diretamente do tronco da árvore. E o extrativismo vegetal, ele ocorre em vários lugares do Brasil. Ali nós temos mais um exemplo. Olhem ali na fotografia. Palmeira de Babassu, árvore típica do Maranhão e do Tocantins. Então, essa palmeira e várias palmeiras dão origem a frutos diversos. No caso, o Babassu, ela vai dar origem àquele fruto ali do qual é retirado um óleo que pode ser utilizado na indústria de cosméticos. Cremes que as pessoas utilizam na beleza, não é mesmo? E ali no mapa, nós temos circulados os estados de onde é comum o extrativismo do Babassu. Olhem ali. O Maranhão e o Tocantins. Então, ali nós temos mais uma fotografia mostrando o trabalho das pessoas na quebra dessa castanha, desse fruto. Ele, para que possa se retirar a polpa, ocorre esse trabalho manual de retirada. É um trabalho difícil. E o extrativismo vegetal também pode ser exemplificado pela piaçava. Olhem ali as palmeiras. Novamente palmeiras que vão dar origem à piaçava. utilizada, por exemplo, de maneira comum na produção de vassouras. Sabem aquela espécie de palha que vai dar... é um tipo de piaçava. Ela é muito comum ali no estado da Bahia, como vocês podem ver ali no mapa. E continuando, na tela de vocês. A pesca, a caça e a zona rural. A pesca e a caça podem, de certa forma, serem consideradas variações do extrativismo animal. Pois elas, basicamente, consistem na utilização de animais e seres vivos existentes na natureza para alimentação e outros fins. Olhem que interessante. A caça e a pesca são tipos de extrativismo animal. Isso porque vocês entenderam que extrativismo é retirada de algo da natureza. Algo que não foi produzido pelo homem. Os peixes não foram criados pelo homem. Existem, sim, tanques onde algumas pessoas conseguem produzir alguns tipos... criar alguns tipos de peixes. Mas a pesca no mar é feita diretamente, sem cultivo. Então, o extrativismo é considerado... a pesca é considerada um tipo... quase que um tipo de extrativismo. Mas ela recebe seu nome, o nome próprio, que é a pesca. São atividades que se destacam um pouquinho das mencionadas anteriormente. Contudo, a pesca tem... a caça, perdão, tem uma peculiaridade. A caça não é liberada no Brasil. Existe apenas uma exceção até o momento, que é a caça do javali. Que é uma espécie considerada invasora aqui no Brasil. E por isso existe a liberação para a caça desse animal. Então, a caça não é liberada por lei. Então, acaba não se tornando uma atividade econômica no Brasil. Ali nós temos fotografias mostrando exemplos dessas atividades mencionadas. Temos ali uma embarcação utilizada na pescaria aqui no litoral do Paraná. Então, os pescadores que saem para pescar logo cedo, voltando ali da pescaria, não é mesmo? Na fotografia ao lado, temos ali o javali. Que é essa única espécie que tem liberação para a caça no território brasileiro. Então, normalmente em outros lugares, pode ser possível que a caça seja liberada e seja considerada uma atividade econômica e rentável. No Brasil, ela é uma exceção no caso só do javali. Então, vamos pensar um pouco sobre as atividades econômicas mencionadas até então. Temos ali algumas fotografias na tela de vocês. Vocês conseguem identificar quais são as atividades econômicas que são representadas em cada uma das fotografias? Será que é muito difícil isso? Vejam ali, nós temos diversas atividades. A pesca, na primeira fotografia, os pescadores ali com os peixes. Nós temos lá também a criação, a pecuária, na criação de frango, não é mesmo? A avicultura. Temos também, ali mais à esquerda, embaixo, a pecuária, por meio da bovinocultura. E também temos o extrativismo vegetal. Temos ali a extração do látex. E agora, eu vou convidá-los a refletir aqui um pouco comigo. Vejam só. Qual atividade econômica está representada nesta foto? Vocês conseguem perceber o que está sendo representado ali? Aqui, temos três atividades econômicas mencionadas. O extrativismo vegetal, a pesca e o extrativismo mineral. O que será? Qual atividade que está sendo representada ali? Será que é muito difícil? Não. Vejam, ali nós temos os pescadores trabalhando. Então, é a pesca. E nessa fotografia? Qual atividade econômica está sendo representada? Estão vendo uma criação animal ali? E se eu tenho uma criação animal, logo eu tenho uma atividade econômica relacionada a ela? A pecuária. Lembrem, pecuária é um sinônimo de criação animal. E nessa fotografia? Qual atividade econômica está representada ali? Vocês conseguem perceber que ali nós temos uma plantação, não é mesmo? Então, é a agricultura. A plantação, a plantação, o cultivo de um determinado tipo de alimento é a agricultura. E é, e nessa fotografia, o que está sendo, qual atividade econômica que está sendo representada nela? Conseguem perceber? O que será que temos ali? Temos o extrativismo mineral. É retirada de algum elemento do solo, diretamente do solo abaixo dele. O extrativismo mineral. Então, agora, eu quero que vocês peguem novamente o caderno de vocês. E nós temos um exercício. Ele pede para que vocês completem. Vocês vão ter duas frases e as duas precisam ser completadas. Vocês vão completar com alguma, com duas das palavras que estão naquele retângulo ali. Logo abaixo do enunciado do exercício, o complete. Quais são essas palavras? Nós temos lá, pecuária, pesca, animais, agricultura, vegetais. Temos, então, essas cinco opções. Com palavras que podem completar as frases. Só que eu só tenho duas frases e elas vão ser completadas com somente duas palavras. A primeira frase lá, a letra A. Nós temos, a criação de animais é chamada de criação de animais. Como eu chamo a criação de animais? Será que é pecuária, pesca, animais, agricultura, vegetais? Uma única palavra vai trazer um sentido para essa frase. E a letra B. A agricultura consiste no cultivo de... Então, a agricultura consiste no cultivo de... Vamos pensar lá. Será que é pecuária, pesca, animais, agricultura ou vegetais? Eu vou dar um tempo para que vocês copiem o exercício e tentem respondê-lo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vamos lá? Olhem ali. Temos lá então. A criação de animais é chamada de... Pecuária. A pecuária é a criação de animais. E a próxima frase? A agricultura consiste no cultivo de vegetais. Os vegetais, os alimentos que nós consumimos. Então, essas são as duas respostas. Eu vou dar um tempo para que vocês completem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos para o próximo exercício? Olhem ali na tela de vocês. Pede para que vocês respondam. E novamente, eu tenho um retângulo com algumas expressões que vão ser utilizadas na resposta. Temos ali o extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, temos também a pesca e a caça. E agora, eu vou utilizar algumas daquelas expressões na resposta. Qual atividade é proibida no Brasil? Falamos sobre isso. Uma dessas atividades não pode ocorrer de maneira livre aqui no Brasil. Então, vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a questão. E aí, vamos lá. 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 Conseguiram responder? Eu espero que sim, hein? Então, a atividade que é proibida no Brasil é a caça. A caça não é uma atividade liberada. Recordam que nós falamos que um único animal tem a sua caça liberada aqui no Brasil e ele é o javali é uma espécie considerada invasora. E daí, o motivo da liberação, como essa espécie pode trazer algum tipo de prejuízo à fauna brasileira. De uma maneira geral, o javali pode causar uma perda com alguma espécie que já existe aqui ou mesmo da flora. Então, esse desequilíbrio pode prejudicar o meio ambiente brasileiro. Por isso, a caça é liberada. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a esta questão. Vamos lá? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos continuar. Ainda faltou uma atividade da zona rural que não foi mencionada. Nós temos o turismo rural. O turismo rural é uma atividade econômica importante na zona rural. Na tela de vocês. O turismo rural, ou ecoturismo, é atividade realizada de forma ecologicamente correta, com baixo impacto ambiental, destinando parte dos recursos financeiros à preservação do meio rural. Algumas das atividades desenvolvidas são cicloturismo, observação da fauna e flora, trilhas ecológicas, arvorismo, cavalgada, entre tantas outras ações proporcionadas. Alguns termos que apareceram ali, nós mencionamos em alguns momentos nas nossas aulas. A fauna, a fauna, a flora, vocês sabem que a fauna é a diversidade animal que existe no nosso meio ambiente. E a flora, a flora, a diversidade da vegetação. Então, algumas pessoas costumam aproveitar do turismo de determinadas regiões. Então, quando as pessoas vão a uma zona rural para apreciar as paisagens que lá existem, ou os próprios elementos que compõem essas paisagens, não é mesmo? Como, por exemplo, o montanhismo, as estradas que vão permitir o ciclismo, ou mesmo a cavalgada. Todas essas atividades podem ocorrer nesse ambiente rural, na zona rural. Olhem ali o exemplo, o ciclismo, uma atividade que é muito interessante e que pode ocorrer tanto no espaço urbano, mas tem uma grande diferença quando ocorre em espaços diferentes, na zona rural. Nós temos lá as caminhadas ecológicas, que normalmente ocorrem em lugares que apresentam alguma região com pontos específicos, levando de um espaço até outro como uma cachoeira, onde a chegada desse passeio possa ser uma cachoeira, um cânion, ou algo assim. E nós temos algumas curiosidades aí sobre a zona rural. Vejam só. A zona rural é um espaço que, diferentemente da zona urbana, ela vai ser destinada, muitas vezes, à produção. Produção de alimentos, como falamos, à criação de animais. E ela, hoje, tem características relacionadas à tecnologia. Olhem ali como que se dá essa tecnologia no campo. Ali na tela de vocês. Nesse sistema, os insumos são aplicados no local correto e na quantidade suficiente por meio da obtenção de informações do solo e análise da região. Então, como nós vimos, ali temos a agricultura de alta precisão. Então, é um computador que ajuda o agricultor no seu trabalho, definindo qual é a quantidade de água que aquela plantação precisa, qual é também a quantidade de adubo que é necessário durante toda a época que envolve o plantio. Então, percebam que o ambiente rural, não é mesmo? A zona rural, ela também faz uso da tecnologia. E a gente, normalmente, todos nós, relacionamos a tecnologia ao meio urbano, ao espaço urbano. E isso não é algo que não é mais comum. O campo e toda a zona rural também apresentam muita tecnologia. Outras curiosidades. Nós temos ali, então, o uso de tecnologia para irrigação agrícola. Olhem ali na fotografia como que se dá a irrigação. Vocês sabem que a irrigação é esse processo, né, de umidificar a terra para que o cultivo ocorra. Ali na tela. As novas tecnologias disponíveis para irrigação aumentam a produção e favorecem a economia no consumo de água. Ou seja, quando eu consigo equilibrar o consumo de água, eu vou ter uma melhor produtividade, eu vou ter uma maior rentabilidade também nesse negócio. E também temos outra curiosidade, não é mesmo? É a produção animal 4.0. Olhem ali na tela de vocês. Os drones, sensores, chips e leitores de códigos de barras conectados à internet são utilizados para rastrear rebanhos com exatidão e fornecer ração por meio da leitura eletrônica dos comedouros e bebedouros. Olhem que interessante. Então eu consigo perceber quanto que os animais precisam de alimento por meio de uma leitura. Sabe aquele scanner que nós normalmente podemos ver no supermercado quando está sendo operado, quando eu estou fazendo uma compra? Então um leitor como aquele pode definir, por exemplo, no comedouro dos animais o quanto que foi consumido ali naquele lugar. Então é muito interessante essas características da tecnologia na zona rural. pessoal, hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui. Já deixo marcado desde agora o nosso próximo encontro. Eu espero vocês por aqui. Tchau!